Dúvida em relação a parada do ser churrasqueiro em si, que tipo, quando a galera te chama pro rolê, saca? Como é que funciona isso? Então, todo mundo fala assim, vamos, vem ter um churrasco em casa, aí você chega e acha que o churrasco tá pronto. Você já fica nervoso. Tipo, você tem que acender até a brasa, sabe? Quem vai fazer o churrasco? Não, a gente tava te esperando, meu. Porra, tem hora que, beleza, tem hora que é tranquilo, mas tem hora que, porra, é o que a gente cobra pra fazer, né? Então, uma coisa é tipo, nós três aqui, pouca gente, agora você vai fazer uma festa, chamar 50 pessoas e quer botar na equipe pra ficar sã. E chamar você como convidado principal. É, e fica, você entendeu? Mas acontece, acontece. Acaba que a gente acaba fazendo e se divertindo, ou se não, às vezes a gente toma churrasqueiro dos outros também, isso vai de humor, né? É demais. A gente acaba fazendo. Tem dessa também? Às vezes o cara tá fazendo merda, ela também, né, só pecando a carne e tal, e aí você fala, ô filho, deixa eu... Entra aí. Tem essa exigência também? Só faço churrasco na minha churrasqueira ou... Tem nada, filho. Montou um tijolinho ali? Fiz um churrasco agora no meio do jalapão, véi, só numa grelha, umas pedras lá, sabe? Uma do ruts. Como assim? Você tem essas brisas ruts, tá? É. Você tem muita história dessas ruts aí, né? Tipo, a Amazon Kitchen mesmo. Caralho. E na grelhinha, joga um toquinho? Joga qualquer coisa pra firmar a grelha e que dê espaço do fogo entrar ali embaixo, além. Dois tijolinhos pra dar gelata, né? Você é adepta de jogar uma lenhazinha no meio do fogo também? Eu gosto muito da lenhazinha. Pra dar aquele gostinho de madeira? Eu curto muito. Eu aprendi isso com um camarada meu, véi. Toda vez que nós tínhamos assando carne, eu ia lá e caçava um pau. Pegava um pau, ficava cheirando o pau assim, e falava assim, ó, não. Você tem que ver qual que é o pau, né? Qual que é o pau certo, né? Além do tipo de eucalipto, ou de coisa boa, né? Tipo, de fruta. Aí, galera, pra vocês que não sabem assar nada na vida de vocês, vai anotando aí já.